Fala pessoal, beleza? Professor Diego Pureza aqui falando pra ajudá-los nessa preparação, nessa construção da sua aprovação pro TJ São Paulo, um dos concursos mais concorridos aqui do Estado, paga muito bem, é muito bacana, quem passa nesse concurso geralmente acaba gostando muito, seguindo carreira, então aqui a ideia pessoal é trabalhar aquilo que mais cai no direito penal. É um aquecimento muito importante, mas vocês vão perceber que essa aula que eu preparei pra vocês não vai servir só apenas, por exemplo, ah Diego, é um conteúdo a mais. Não, além de eu trazer um conteúdo a mais pra vocês, vai dar uma direção pra todo o direito penal, pra tudo aquilo que cai pro TJ São Paulo em termos de direito penal. Mas antes vou pedindo pra se inscrever no canal, ativar o sininho e também peço pra que me siga nas redes sociais, pessoal, meu canal do YouTube, meu Instagram, lá por exemplo já tem muito conteúdo gratuito pro TJ São Paulo, já vai ajudar. E eu vou fazer um pedido especial pra vocês, vamos subir, vamos bombar em todas as redes sociais a hashtag aqui embaixo, a Tribunais Nova Aprova. Podem postar nos comentários aí desse vídeo, podem postar no Twitter, em comentários do Facebook, do Instagram, Tribunais Nova Aprova. Vamos fazer bombar essa hashtag e vamos com força máxima, pra gente estar sempre aqui preparando conteúdo de qualidade e gratuito pra vocês. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar então nossa aula? Pessoal, o que que eu preparei pra vocês? O TJ São Paulo, nós sabemos que tradicionalmente ele é trabalhado pela Banca Vunesp. E eu sempre falo isso sobre a Banca Vunesp, é a banca de longe mais previsível de todas. Ela repete muito o assunto e eu vou trazer a prova real. Eu quando preparei o curso pra vocês aqui na Nova Concurso, pra quem foi adquirir, o link é na descrição. Mas quando eu preparo as aulas pra vocês, eu preparo sempre dando ênfase, eu trabalho todos os crimes. Mas eu preparo sempre dando ênfase naquilo que mais é cobrado. Por que que eu tô falando isso? Pessoal, apesar de só cobrarem os crimes contra a fé pública, e ainda assim não só nem todos, alguns crimes contra a fé pública e alguns crimes contra a administração pública, ainda assim tem muito assunto. Só que quando nós olhamos pros últimos concursos, a gente percebe que das seis questões de direito penal, a banca sempre olha pros mesmos crimes. Então você não precisa às vezes perder tempo estudando tudo. Claro, estudar tudo, melhor. Mas mesmo que você estudie tudo, você precisa dar uma ênfase naquilo que mais cai. E eu preparei essas estatísticas pra vocês. Eu, pessoalmente, vamos pra tela, fiz as provas de 2006, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e duas provas de 2018, que foi interior e capital. E de todas essas questões, mais de 100 questões só de direito penal, eu consegui concluir que de seis questões de penal, 75% refere-se aos crimes contra a administração pública e apenas 20% sobre os crimes contra a fé pública. A média é basicamente o seguinte, cinco ou quatro questões de crimes contra a administração pública e uma ou duas de fé pública. Toda prova é batata, vem sempre isso. Pô, Diego, isso é pouco, eu preciso saber demais, não tem problema. Dessa gama de 25%, crimes contra a fé pública, preparei pra vocês também. Vamos pra tela. Dos crimes contra a fé pública, percebam, vou até diminuir aqui pra vocês, o artigo 297, que é a falsificação de documentos públicos, 17%. Falsidade ideológica, 13%. Falsificação de papéis públicos, 13%. Então esses três crimes são os mais cobrados dos crimes contra a fé pública. Beleza, Diego, legal, obrigado, mas aqui só representa 25%. Eu quero olhar praquela gama de 75% das últimas provas. Beleza, tá aqui, ó. Percebam que de todos os crimes contra a administração pública, apenas quatro se destacam. Estão praticamente empatados, só um que sai à frente. Mas dos quatro, olha aqui pra vocês, ó, desses quatro, eu tenho exploração de prestígio, eu tenho peculato, eu tenho denunciação caluniosa e eu tenho falso testemunho ou falsa perícia. Esses quatro crimes são cobrados em todas, em todas as provas. Mas veja, é claro que não são os quatro sempre em todas as provas. Geralmente, nas provas, são cobrados um ou dois ou três, já tivemos provas seguidas, cobraram os quatro mesmo. Então se você gabaritar nesses quatro, se você dominar esses quatro crimes, você sabe que pelo menos uma ou duas questões você garantiu, porque eles aparecem em todas as provas. Então perceba, com esses dados estatísticos você já vai ser na frente da concorrência, porque das seis questões de penal, sem perder muito tempo, você já garante pontos preciosos. A minha aula com vocês aqui hoje, eu vou apenas destacar os pontos mais importantes. Não é hora de aprofundar, mas claro, ah, Diego, mas eu que nunca estudei direito penal, eu vou entender um pouco do que você vai falar? Vai, essa aula já vai facilitar a compreensão, inclusive. Mas a aula aqui é justamente destacar um diagnóstico daquilo que mais cai. Eu vou falar um pouquinho sobre o crime de falsificação de documento público, vou falar um pouquinho sobre falsidade ideológica, vou falar um pouquinho, por exemplo, sobre as modalidades do peculato, sobre a denunciação caluniosa. Então eu vou destacar esses tops aqui, os principais crimes que são mais cobrados no histórico aí do TJ. Vamos começar então com os crimes contra a fé pública. E eu vou começar com aquele que é o campeão, que é a falsificação de documento público. Quando eu falo em falsificação de documento público, que é crime que está previsto no artigo 297 do Código Penal, eu estou falando em dois verbos, já vou destacar para vocês, cuja falsificação pode ser integral ou parcial. Como assim, Diego? Primeiro deixa eu dar um exemplo de documento público. Pode ser um RG, pode ser um CPF, pode ser uma certidão de nascimento, pode ser uma CNH, tudo é documento público emanado de um órgão público, de um órgão vinculado à administração pública. Eu posso falsificar integralmente uma CNH, uma Carteira Nacional de Habilitação, então eu crio ela do zero com, por exemplo, papéis, caracteres, impressoras falsas, mas fica igualzinho ao original. E eu posso praticar uma falsificação parcial. Eu pego uma CNH verdadeira, mas, por exemplo, eu mudo meu nome, eu mudo ali a minha foto, eu mudo, por exemplo, a data de nascimento para enganar alguém, é isso, ou a data de validade. Eu mudei trechos. Vamos encontrar isso na letra da lei, vamos para a tela, vamos lá. Percebam, olha o que diz o artigo 297. Falsificar, esse é o gênero, agora percebam, no todo ou em parte, ou seja, integralmente ou parcialmente, documento público ou alterar documento público verdadeiro, reclusão de dois a seis anos. Então essa é a falsificação. Eu poderia, só para ilustrar para vocês, por exemplo, imagina que eu tenho aqui um RG com a minha foto e a minha data de nascimento, 1991. Ah, Diego, eu quero me passar, por exemplo, por mais velho, eu posso apagar aqui e falsificar em parte. Ah, eu quero me parecer mais novo, acontece muito, por exemplo, com jogador de futebol, 1999. Tá aí, ó. Então eu mudei caracteres, mas eu mudei o pedaço de papel. Mudei o pedaço de papel, é falsificação de documento público e acabou. Cuidado, cuidado que já já vou falar na falsidade ideológica, tem gente que confunde os dois crimes. Pense agora que eu tô falsificando um pedaço de papel, documento público, RG, CPF, CNH, ponto. Guardem isso. Já já vocês vão entender qual que é a diferença para a falsidade ideológica. Só que não é só isso que cai da falsificação de documento público. Cai também aumento de pena. Quando que aumenta a pena? Vamos para a tela. É o funcionário público, percebam. Se o agente é funcionário público e, olha a adição aqui, ó, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Olha o detalhe, eu tenho dois requisitos para eu aumentar a pena. O criminoso precisa ser funcionário público, mas não basta só ser funcionário público. Ele precisa praticar o crime de modo que ele esteja se valendo da facilidade que o cargo de funcionário público lhe proporciona. Olha o exemplo. Imagine que um policial militar nas horas de folga falsifica o próprio RG. ele não vai responder com base no aumento de pena. Porque apesar de ele ser funcionário público, o crime não tem nenhum vínculo com a função que ele exerce. Agora, eu sou funcionário público e eu exerço a minha função, por exemplo, é no DETRAN, é, por exemplo, no Poupa Tempo, e eu tenho facilidade, por conta do meu cargo, em falsificar aquele documento. Opa! Se eu praticar o crime, tem aumento de pena. Só que o que mais cai de longe, o que despenca em concurso, são as formas equiparadas. O legislador pegou alguns documentos que, apesar de não serem públicos, ele deu tratamento como se fosse documento público. Vamos para a tela, vou destacar tudo para vocês agora. Vamos lá. Vejam. Para efeitos penais, equiparam-se a documento público ou, primeiro, emanado de entidade para estatal. Esse é decoreba, cai desse jeito. Dois. Opa! Dois. O título ao portador, o título ao portador, ou transmissível por endosso. O que é isso, Diego? Melhor exemplo. Cheque. Cheque. Ou, as ações de sociedade comercial, ações de empresa. Os livros mercantis, livros de empresa. E o testamento particular, que é o que mais derruba. Porque o testamento particular, quando a pessoa lê na questão particular, acha que é uma questão fácil. Mas cuidado, o testamento particular, ele é equiparado a documento público. Não errem isso, muito cuidado. Testamento particular é equiparado a documento público. Isso no meu curso aprofundou horrores. Eu mostro para vocês por que o testamento não é só particular, não. Qualquer testamento é trabalhado como se fosse um documento público. Já o cheque, não. Não é qualquer cheque. O cheque, ele precisa ostentar essa característica de ser transmissível por endosso. Porque a partir do momento que ele perde essa característica, ele se torna documento particular. Ah, guardem isso. Isso eu também aprofundo muito com vocês. Mas esse parágrafo segundo é de longe o que mais cai do artigo 297. Beleza? Depois, pessoal, nós temos aí o parágrafo terceiro. E o parágrafo terceiro eu vou contextualizar, porque geralmente quando os alunos leem na letra da lei, tem dificuldade de entender. O parágrafo terceiro vai trazer uma outra modalidade equiparada, que nem precisava estar nesse crime. Mas colocaram beleza. A ideia é a seguinte, a ideia é que aqui nós teremos como vítima, não só a fé pública, mas também a previdência social. Isso acontece muito em empresas. Em algumas empresas, o empregador, quando ele quer sonegar tributos, ele quer fraudar a previdência, o que ele faz? Ele começa a mentir sobre, por exemplo, o salário dos funcionários. Pense no seguinte, no Brasil, nós temos, por exemplo, descontos na carga tributária, a depender do número de empregados. Então, para incentivar o emprego, a contratação de novas pessoas, quanto maior o número de funcionários, maior o desconto na carga tributária, questões previdenciárias e tudo mais. Então, o que muitos empresários fazem? Alguns, né? O que eles fazem? Para eles sonegarem, para eles economizarem ali de forma ilegal, eles contratam de forma fantasma vários funcionários. Vários funcionários que nem trabalham ali, são colocados na folha de pagamento. Ou então, melhor, a tributação também é proporcional ao salário. Ele até contrata um funcionário que está trabalhando. O funcionário ganha 3 mil reais, só que, por exemplo, na carteira de trabalho, ele coloca que o sujeito ganha só mil reais, porque ele vai pagar o tributo sobre esses mil reais. Então, ele vai estar fraudando a previdência, dentre outros tributos. E tudo isso ele vai colocar, ele vai anotar em documento, aí vai entrar. E todo mundo vai cair, vai cair. Se eu perceber, o empregador, vai cair ali a contabilidade, vai cair o RH, vai cair todo mundo. Percebam comigo. Vamos para a tela. Olha o que diz o parágrafo terceiro. Nas mesmas penas em corre, quem insere ou faz inserir, na folha de pagamento, é o olerite, ou em documento, tem informações que seja destinada a fazer prova perante a previdência social. Então, eu coloquei de forma mentirosa. Pessoa que não possui a qualidade de segurado, obrigatório, então ela não está lá. Ou eu coloquei na carteira de trabalho, quem assina a carteira de trabalho? É o empregador, vai cair no crime também. E previdência social do empregado, ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Então, ele colocou lá um salário errado, um salário incorreto na carteira de trabalho do funcionário. Ou em documento contábil, aqui quem cai é o contador, ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social. Ou declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Então, vai cair aqui o contador, quando ele coloca, ele vai ter que cruzar todas as informações para não dar problema. Documento contábil vai ser o contador, carteira de trabalho vai ser o empregador, folha de pagamento vai ser o RH, vai ser a contabilidade, vai ser a galera que cuida. Diego, e o funcionário? O funcionário que compactou com isso para não perder o emprego prevalece, e como ele acaba sendo, estando na relação mais fragilizada, e ele aceita essas condições para não perder o emprego, o empregado é vítima. Quem vai errar é quem inseriu ou fez inserir. São esses personagens que eu apontei para vocês. Diego, já sei, já sei, já sei, eu sou empresário, eu tenho empresa, eu vou driblar essa regra. Eu não vou colocar que o meu funcionário ganha mil reais, quando na verdade ele ganha três. Eu vou deixar em branco, porque dessa forma não vai incidir tributo nenhum. Lendo engano, vai cair no crime também. Só que agora na modalidade do parágrafo quarto, querem ver? Vão para a tela, percebam, vamos comigo. Nas mesmas penas incorre quem? Omite, deixou em branco. Nos documentos mencionados no parágrafo terceiro, o nome do segurado e seus dados pessoais, para ele não ser identificado, a remuneração, olha o que mais cai, ou a vigência do contrato de trabalho, ou de prestação de serviços. Então não adianta usar esse artifício de driblar a regra, de tentar deixar em branco, não vai adiantar, vai cair no crime da mesma forma. Essa é a falsificação de documento público. Pessoal, vamos aqui para a tela rapidinho? Cuidado, não confundam, é diferente a falsificação de documento público com a falsidade ideológica. Como assim, Diego? Vou explicar agora. Muita gente que confunde isso aqui, ideológica. Como assim, Diego? Quero saber, isso aqui me derruba sempre. Quando eu falo de falsificação de documento público, a falsificação recai em nível formal, recai na forma. Eu estou falsificando a forma. Como assim a forma? Eu estou falsificando o pedaço do documento. Então se eu tenho um RG e falsifico, por exemplo, a data de nascimento, eu estou falsificando a forma. Digo, mas não é o conteúdo, você mexeu no ano. É o conteúdo. Não, não, não. Não é isso que eu estou falando. Já vou explicar. Vocês vão entender. Se eu mexer no pedaço de papel aqui do documento, é forma. Já falsidade ideológica, a palavra ideologia vem de ideias, vem de conteúdo. Então aqui a falsificação é em nível material. Aqui eu estou falsificando ou estou falseando o conteúdo. Diego, não entendi a diferença. Me explica melhor isso aí. Fácil, fácil. Eu, pessoal, até para facilitar a vida de vocês, vou pegar aqui rapidinho a minha CNH. Está aqui, minha CNH. Estou com a minha CNH aqui para mostrar para vocês. O que acontece é o seguinte. Isso aqui é um pedaço de papel. Isso aqui é a forma. Se eu pegar a minha CNH e mudar, por exemplo, a data da emissão, se eu mudar, por exemplo, aqui o meu nome, eu estou praticando a falsificação de documento público. Eu estou modificando aqui a forma e não o conteúdo. Não, peraí, Diego. Peraí, não entendi. Mas você está mexendo no conteúdo. Você está mexendo no nome. Não, não é isso. Quando eu falo de conteúdo, não são esses meros caracteres. Querem que eu... Ó, vou tirar a prova real. Agora que eu vou tirar a prova real, vocês vão entender. Se eu pedisse uma segunda via da minha CNH lá no Detran, ah, eu perdi, me furtaram, eu perdi minha CNH. Se eu pedir uma segunda via, o conteúdo dela não virá preservado? Sim. Então eu não mexi no conteúdo. O conteúdo dela, que está lá no banco de dados da administração pública, não foi alterado, não foi falseado, ele está preservado. Opa! Se ele está preservado, eu não mexi no conteúdo. Eu mexi na forma, no pedaço de papel. Já na falsidade ideológica, que nós vamos analisar agora, é diferente. Aqui eu mexo no conteúdo. Aqui na hora de eu apresentar o conteúdo para um funcionário público, em um órgão público, o conteúdo é que está incorreto. E aqui, se eu pedir uma, duas, dez, quinze, vinte vias alternativas, todas elas virão com o conteúdo equivocado. Porque eu errei no conteúdo. Eu vou apontar isso para vocês na letra da lei, e lá na letra da lei vocês vão perceber, eu vou dar exemplos. Mas antes, para a gente tirar a prova real, vamos pegar uma questão anterior da falsificação de documento público? Vamos lá? Vamos para a tela. Vamos para a tela, vamos ver o que já caiu aqui. Vamos sinalizando juntos. Vejam. Caiu em 2012, o crime de falsificação de documento público do artigo 297 do Código Penal. Ah, primeiro, configura-se apenas. Sempre desconfie nesse tipo de expressão em concurso público em provas jurídicas. Não existe nenhuma regra absoluta. Vamos lá? Configura-se apenas se a falsificação é total, ou seja, a mera alteração de documento público verdadeiro não constitui crime. Certo ou errado? Errado? Errado, nós acabamos de ver que aqui cai também a falsificação parcial, não é só integral. Então essa está errada. Dois, também se configura se o documento trata-se de testamento, olha a forma equiparada, testamento particular. Certo ou errado? Certo. Ou então, também se configura se o documento trata-se de livro mercantil. Outra forma equiparada. Certo ou errado? Certo. Então nós temos o item 2 e 3, e aí é só buscar dentre as alternativas. Acabamos de encontrar aqui a alternativa B. A alternativa B trabalha aqui tudo que está certinho. Perceberam um nível? Não é tão difícil assim. Depois que você tem o conteúdo, é fácil acertar esse tipo de questão. É o nível do TJ São Paulo. Virando a página aqui, mais uma questão. Outra agora, só que de 2010. Assinale a alternativa correta em relação ao tratamento que o Código Penal dá, a falsificação de título ao portador ou transmissível por endosso, que é o cheque, e o testamento particular. Falei para vocês, ambos são modalidades equiparadas a documento público. Aí vem, são ambos equiparados a documentos públicos? Tá certo, já achamos a resposta. Olha que fácil. Aí vem, só as enganações da VUNESP. São ambos equiparados a documentos particulares? Errado. Apenas o primeiro equipara a documento público? Errado. Apenas o segundo equiparado a documento particular? Percebam que a C e a D falam a mesma coisa. Que o primeiro, se o primeiro é público, é porque o segundo é particular. Então aqui você começa por incoerência a eliminar as duas, mesmo que você não tenha resposta. Só com base na interpretação de texto. E, o primeiro equiparado a documento particular e o segundo equiparado a documento público. Errado também, apenas inverteu a C e a D. Resposta correta é a alternativa A. Olha que bacana, pessoal. Tranquilos? Fácil? Vamos virar a página agora para vocês entenderem de uma vez por todas a falsidade ideológica. Olha como o texto pode confundir, mas eu vou destacar os verbos. Omitir, em documento público ou particular, aqui a lei não faz distinção. Declaração, é o conteúdo. Declaração que dele devia constar. Ou nele, inserir, segundo verbo. Ou, terceiro verbo, fazer inserir. Tem diferença, Diego? Tem. O inserir você insere com as próprias mãos. O fazer inserir, você serve de terceira pessoa. Você induza lá erro para inserir por você. Declaração falsa ou diversa que deveria ser escrita com o fim de prejudicar direito. Criar obrigação ou alterar a verdade. Tá mentindo, ó. Alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Se o documento é público. E um pouco menor se é particular, ó. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Se o documento é particular. Diego, entendi. Então agora está versando sobre o conteúdo. E aqui eu não vou rasurar o pedaço de papel como ocorre lá na falsificação de documento público. Aqui eu estou omitindo um conteúdo que deveria constar naquele documento. Ou estou inserindo ou fazendo inserir. Certo? Certo. Exatamente isso. Exemplo agora. E vocês vão perceber que como eu vou macular o conteúdo, eu posso pedir várias vias que sempre o conteúdo estará incorreto. Imagine esse seguinte exemplo. E guardem o exemplo, porque esse exemplo vai matar também as causas de aumento que eu já vou destacar pra vocês. Olha que exemplo bom. Imagine uma mulher que está grávida, mas como ela acabou de divorciar do companheiro que é o pai da criança, e ele não sabia que ela estava grávida, ela ficou tão enfurecida que ela prometeu pra si mesma. Ele nunca vai conhecer o filho. Esse sujeito não vai conhecer o filho. Ele vai pro canto dele e ela acaba tendo aquela gestação sozinha. Quando a criança nasce, ela precisa registrar. Só que ela pensa, ele nunca vai ter contato com o pai, o pai vai carregar esse problema pro resto da vida, nem vai saber que é pai. Ela vai pro cartório pra registrar o filho. Aí ela chega na hora de registrar, chega lá o escrevente do cartório e pergunta, Minha senhora, qual é o seu nome? Beleza. Nome da criança? Beleza. E o pai? Não tem. Como assim não tem? Ela tá omitindo, ó. Não tem, não tem pai, ele não tem pai. Mas como assim, minha senhora? Todo mundo tem pai? Ela olha pra cara do escrevente com aquela cara cínica e fala o seguinte, Sabe o que que é? É um carnaval, sabe? Ninguém é de ninguém, lá a vô tá novo. Não sei quem é o pai, não lembro, não sei, não lembro, tava bêbada. Aí ele vai colocar lá, paternidade? Nada consta, sem paternidade. Ela omitiu em documento público declaração que ali deveria constar. E essa declaração, essa falta de conteúdo vai gerar, vai prejudicar, vai criar um fato jurídicamente relevante, vai prejudicar direito porque o filho nunca vai conhecer o pai, o pai não vai conhecer o filho, vai prejudicar inclusive questões de pensão alimentícia, óbvio que vai. E vejam, se eu pedir duas, três, quatro, cinco, dez vias daquela certidão de nascimento, o conteúdo continuará errado. Isso é falsidade ideológica. Imagina então que aquele escrevente estava ajudando essa mulher. Beleza, pode deixar que eu vou constar que não tem pai. Os dois estão no crime. E guardem esse exemplo, porque esse exemplo que eu passei pra vocês está nas causas de aumento de pena. Querem ver? Vamos pra tela, vamos lá. Percebam, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, que é o caso do escrevente do cartório, que ajudou a mulher, aumenta a pena. Ou, caso da mãe, se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, é o caso da mãe, foi em certidão de nascimento, assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Isso é falsidade ideológica. Vamos ver o que já caiu em concurso sobre isso, pessoal, vamos lá. Caiu em 2014. Configura-se crime de falsidade ideológica. A. Omitir, um dos verbos, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar. Tá certo, acabamos de ver, tá certinho. B. Atestar ou certificar falsamente, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público. Não, esse é um outro crime. Falsificar em nível material, em documento particular, declaração que dele deveria constar. Não porque o verbo não é falsificar. Perceba que se eu estou falsificando, já estou falando da forma. Inserir ou fazer inserir, declaração, mas olha a pegadinha. Verdadeira não, verdadeira é uma obrigação. Com o fim de prejudicar direito ou criar obrigação. O problema da falsidade ideológica é que a declaração é falsa e não verdadeira. E. Falsificar, doutor, em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Não, esse é o crime de falsificação de documento particular. É só prestar atenção no verbo. Se é falsificar, não pode ser falsidade ideológica. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Fácil, só uma prova real. Agora, isso é fé pública, é o que eu queria passar pra vocês de fé pública. Agora eu quero destacar pelo menos dois crimes. Dos crimes contra a administração pública. É aqui onde reside 75% da prova descrevente do TJ. Só que pra entender todos os crimes contra a administração pública, vocês precisam entender primeiro quem são os funcionários públicos. Um dos primeiros crimes campeões é o pecolato. E o pecolato é praticado, pelo menos em regra, pelo funcionário público. Logo, eu preciso saber quem é o raio do funcionário público. Aquele cara que amanhã será você, funcionário público, e portanto terá uma pena diferenciada. Vocês acham que a pena vai ser pior ou melhor? Sempre pior. Se você é funcionário público, pratica o crime prevalecendo-se do cargo, a sua pena é sempre maior, já que a administração pública depositou em você uma confiança maior. Logo, o seu crime merece maior reprovação. Vamos entender então quem é esse funcionário público. Vamos pra tela, vamos lá. Quem que é esse cara? Olha o que diz o artigo 327. Considera-se funcionário público para efeitos penais. Quem? Detalhe, é essa frase que a Vunesp sempre brinca. Embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Vejam. Embora transitoriamente, pode ser um dia, dois, três, pode ser por concurso ou não. E mesmo sem ganhar nada, ele pode ser funcionário público, basta que ele exerça cargo, emprego ou função pública. Diego, nós temos exemplos de pessoas que exercem um cargo público, uma função pública por um só dia e sem ganhar nenhum centavo? Então, temos, exemplo, o mesário eleitoral. Ele é convocado enquanto ele está trabalhando, como mesário eleitoral, guiando ali no máximo um lanche, um sanduíche. Ele é funcionário público naquele dia. Se ele praticar um crime, por exemplo, subtraindo uma urna de votação, ele está praticando peculato furto, não furto simples. Furto simples, pena de 1 a 4 anos. Peculato furto, de 2 a 12 anos. É muito mais severo. Já, pessoal, outro exemplo, o caso do jurado no tribunal do júri. O jurado, ele é convocado, também é um leigo e a pena é maior. Mas vamos dar sequência aqui, não é só isso. Vamos para a tela. Olha o que diz o parágrafo primeiro, por equiparação. Equipara-se a funcionário público, quem? Exerce cargo, emprego ou função pública, entidade para-estatal. E quem trabalha para empresa prestadora de serviços, contratada ou conveniada, para execução típica da administração pública. Então você é um particular, você trabalha numa empresa terceirizada, mas que está exercendo uma função pública. Exemplo, imaginem que eu privatize o sistema penitenciário. Ainda assim, o cuidado de presos pertence à administração pública, que por hora está sendo exercida por uma empresa, pelos particulares. Foi privatizado. Por mais que aquele funcionário, aquele agente penitenciário, seja contratado nos termos da CLT, mesmo assim ele responde como se fosse um funcionário público. Ele é equiparado a funcionário público. Outros exemplos, pessoas da limpeza que são terceirizados. Imagine uma moça que está trabalhando limpando as delegacias, porque a empresa dela terceirizada trabalha com isso. Ela está na delegacia, está limpando a delegacia, se ela cometer um crime lá dentro, ela é equiparada à funcionária pública. Mas não é só isso, tem causa de aumento de pena também no parágrafo segundo. Vamos para a tela, vamos entender essa causa de aumento de pena. A pena será aumentada de terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão, é cargo de confiança, prefeito da sociedade ganhou, ele colocou uma cadeira ali como assessor, é um cargo em comissão, um cargo de confiança. Ou função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Vamos pegar esse exemplo do cargo em comissão. Pô, Diego, então meu prefeito ganhou e me deu uma cadeira para eu trabalhar ali junto com ele como assessor. Ou um vereador, ou um deputado, ou um senador. Sim. Por que minha pena é maior, por exemplo, comparado a um sujeito que é funcionário público por concurso? O raciocínio é muito evidente. Como o cargo que você ostenta é de confiança e não por mérito, mérito concurso público. Confiança, cargo em comissão. Então, como é por confiança, presume-se que a administração pública depositou em você uma confiança a mais. E você quebrou essa confiança, logo você merece maior reprovação. Esse é o raciocínio, vai ter aumento de pena aqui de terça parte, ou seja, de um terço. Beleza? Vamos trabalhar agora o crime que eu separei para vocês, que é o peculato. Qual que é o problema do peculato, Diego? O problema é que o peculato possui várias modalidades. Querem ver? Vamos para a tela, vamos lá. Quais são os tipos de peculato, então, Diego? Eu tenho o peculato apropriação previsto no 312. Eu tenho o peculato desvio previsto no 312. Eu tenho o peculato furto previsto no 312. Eu tenho o peculato culposo no 312. Eu tenho o peculato mediante erro de outra imprevisto no 313. E o peculato eletrônico 313A e B. Diego, qual desses são os mais cobrados? Quase todos. É o A, B, C, D e o E. Esses cinco aqui são os mais cobrados. De longe. Esses aqui, toda prova vocês vão encontrar. Toda prova do TJ, pelo menos uma aqui estão. Eu vou trabalhar rapidamente os detalhes mais importantes, mas no final vou fazer um resuminho para vocês. Então vamos lá. Vamos começar com o peculato 312, caput. Olha o que diz. Sempre destacando o verbo. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. Olha o detalhe. De que tenha posse em razão do cargo. Esse é o apropriação. Ou desviá-lo. Olha o peculato desvio. Desvio em proveito próprio ou alheio. Reclusão de 2 a 12 anos. Vejam. O peculato desvio é um mero exemplo de apropriação. Mas como o legislador colocou aqui, nós destacamos ele como uma subespécie. Vamos entender o peculato apropriação. Mas olha o que a lei fala. De que tem a posse em razão do cargo. Então a posse já está sobre o funcionário público. O funcionário público já ostenta a posse de algum bem. Esse bem pode ser público ou particular. Pode ser, por exemplo, um bem público. Uma viatura. Um policial que está dirigindo uma viatura, ele está na posse de um bem público em razão do cargo. Pode ser um bem particular. Imagine um oficial de justiça que penhorou, por exemplo, um sofá de um devedor. Ou fez busca e apreensão de um carro do devedor. Vocês vão estudar processo penal, vão estudar tudo isso. Ele apreendeu um carro particular. Ele, funcionário público, em razão da função, está na posse legalmente daquele bem particular. Só que depois é que ele vai transformar essa posse que nasce ilícita em uma posse criminosa. E daí vem o significado do verbo apropriar-se. Apropriar-se significa tomar posse como se dono fosse. Agir praticando algum ato de disposição. Então eu, oficial de justiça, peguei um bem particular, um carro. E ao invés de levar para o pátio do depósito judicial, eu o levo para casa, e alugo, e impresso, e vou fazer Uber, vou brincar com aquele carro, vou desmontar. Ou seja, eu pratico qualquer, qualquer um, qualquer ato como se dono fosse. Eu consumei o crime de peculato à apropriação. O desvio é um mero exemplo da apropriação. Só que a diferença é que aqui eu me limito a dar destinação diversa ao bem. Exemplo, imagine um delegado que está lá de plantão na delegacia, chega uma guarnição da força tática e apresenta um veículo que eles encontraram abandonado, objeto de furto. Doutor, está aqui, agora eu sou doutor, dá as devidas providências e chamar a vítima para resgatar o carro. O delegado recebe a posse daquele bem particular, de boa fé a princípio, mas ele olha e pensa, é uma BMW, meu cunhado queria uma igualzinha. Ao invés dele deixar no pátio e acionar a vítima, ele desvia em proveito particular. Ele, por exemplo, desvia para o cunhado dele. Ele se valeu da facilidade que o cargo lhe proporciona para desviar esse bem. Vejam, é peculato o desvio. São as duas primeiras modalidades. Vamos lá que tem mais. E o furto? O furto é mais fácil. É um furto mesmo, a diferença é que é um furto praticado por um funcionário público e valente-se da função pública. Vamos destacá-lo, vamos lá. Aqui o verbo é outro. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, ele não tem a posse, a posse já nasce criminosa, ele não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai, olha o verbo, ou subtrai, ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Percebam que esse vínculo com a função é imprescindível para a consumação desse delito. Exemplo, imagine que eu sou um diretor de uma escola, escola municipal, funcionário público. E no domingo eu sei que a escola é um deserto, não tem ninguém na escola e eu tenho a chave. Eu vou até lá no domingo, abro aquela escola, ninguém está me vendo, estou ali com a minha caminhonete, e subtraio todos os computadores que guarneciam aquela escola. E depois eu vendo, dou, faço o que eu quiser. Percebam, não é furto simples ou furto qualificado com abuso de confiança, porque eu sou o funcionário público e eu estou me prevalecendo da função, e aquela posse daqueles computadores já nasceram criminosas, já nasceram ilistas, eu não poderia subtraí-las, eu responderei por peculato furto. Beleza? Vamos seguindo, temos também o peculato culposo, esse é o que mais complica em concurso público. Porque esse você precisa conhecer as modalidades de culpa, imprudência, negligência e imperícia. Já adianto que o que mais cai em concurso é a negligência. Vamos para a tela, vamos destacar aqui o peculato culposo. Percebam, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, existe um crime que não foi você quem praticou. Detenção de três meses a um ano. Percebam, se você só foi descuidado, que é a culpa, se você só praticou uma conta culposa, mas ninguém praticou um crime depois que você, não tem crime. Você depende que um terceiro pratique o crime por conta da sua culpa. Vamos usar o exemplo da negligência. Eu, escrevente do TJ, chefe dos escreventes, cargo de confiança ali do juiz, braço do direito do juiz. Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair porque eu tranco ali o gabinete. Eu tranco ali, por exemplo, o cartório, onde todo mundo trabalha. Eu sou o cara que tranca esse gabinete, tranca o cartório. Eu tenho a chave. E num determinado dia eu me esqueço, eu fui descuidado, eu fui negligente. Eu me esqueço de trancar e deixo a porta aberta. Até aí, beleza. Eu agi com culpa, mas até aí nem uma consequência. Fui embora. Depois disso, um espertalhão oportunista percebe a porta aberta, ingressa e subtrai todos os computadores. Esse que subtraiu, ele pode praticar peculato furto se for um funcionário ou furto qualificado se for um particular. Mas a banca não vai perguntar o crime desse cara, vai perguntar o seu. Você, escrevente, que tinha o dever de ter cuidado, deixou a porta aberta, vai responder por qual crime? Crime peculato culposo. É isso. É o único crime culposo do edital de escrevente do TJ. É o único. É o único. Se aparecer outro, é pegadinha. Fuja dele. Só é o peculato. Detalhe. O problema, e até uma vantagem na prática, mas na teoria é um problema em concurso, é que esse cara que praticou peculato culposo, ele tem algumas vantagens. O legislador percebe que ele não tem o vil dolo de cometer crime, que ele não é um criminoso de carreira, então o legislador dá alguns benefícios se ele voltar atrás. Ele pode ou, por exemplo, ter a extinta punibilidade, ele não vai ser punido e, portanto, vai ser ficha limpa, réu primário, ou ele pode ter a pena reduzida. Quando? Vamos verificar. Vamos para a tela. Olha o que diz o parágrafo terceiro. No caso do parágrafo anterior, ou seja, só peculato culposo, a reparação do dano, ou seja, se furtaram cinco computadores, ele pode ou restituir cinco computadores novos, ou pagar o equivalente em dinheiro. Primeiro, se precede, ou seja, se vem antes da sentença irrecorrível, se vem antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Então, se até o trânsito em julgado, ele devolveu os computadores ou pagou o equivalente em dinheiro, ele vai ter extinta a punibilidade. Agora, se ele esperou ser condenado definitivamente, mas mesmo assim, durante o cumprimento da pena pagou, ele pelo menos vai ter sua pena reduzida da metade. Vocês precisam guardar a consequência e o momento de cada um desses atos para não se esquecer. Vamos seguindo aqui. Próximo crime aqui com vocês, pessoal, é o peculato mediante erro de outrem, que tem o mesmo verbo da apropriação, do peculato, apropriação. Mas tem uma diferença fundamental, que é a origem em que um funcionário público chega aos bens. Vejam, apropriar-se de dinheiro, qualquer utilidade, que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. O detalhe está aqui no final, por erro de outrem. Percebam o seguinte, a pena é bem menor, reclusão de um a quatro anos. Qual que é a história desse peculato mediante erro de outrem? Já perceberam que como o verbo é o mesmo, ele vai se consumar igualzinho o peculato da apropriação. Vai se consumar quando o criminoso funcionário público pratica um ato como se o dono fosse. Só que a diferença está na origem. Ele não vai se aproximar de forma legal desse bem. Ele não vai se apropriar de forma legal. É a vítima quem vai errar e vai entregar por engano. Imagine um oficial de justiça, por exemplo, que ele vai lá penhorar alguns bens de uma empresa de eletrônicos. E ele chega com uma lista enorme, ó. São cinco computadores, seis iPhones, sete celulares, um monte de bens. E a vítima, o particular que é o devedor daqueles bens, ele começa a entregar. Só que ele acaba errando, ele entrega sem querer um computador a mais. Era tanto bem que ele se confundiu e entregou um computador a mais. O oficial de justiça chega no fórum, chega no cartório. Qual que é a conta que ele faz? O criminoso, o desonesto. Ele vai pensar o seguinte, Bom, a vítima errou e entrega um computador a mais. Não vai dar falta. O juiz também não vai perceber e ninguém mais do processo vai perceber. Por quê? Porque se todos os demais bens batem com a lista, está tudo certo. Ele vai se apropriar daquele computador que está sobrando, levar para casa e praticar um ato como se o dono fosse. Esse é o peculato mediante erro de outro. A única diferença do anterior é que aqui, pelo menos, pelo menos a vítima errou de forma espontânea. Vou deixar aqui para vocês um resuminho para facilitar. Vamos para a tela, vamos lá comigo, vejam. No peculato apropriação, o verbo é apropriar-se. Qual que é a dica, Diego? A posse do bem nasce lícita. Nasce lícita. E no desvio? Aqui, ó. Dar destinação. Diversa ao bem. Já vai lembrar da dica. E no furto? É o contrário do primeiro. A posse do bem nasce ilícita. E o culposo, Diego, aqui é lembrar, ó. Lembrar da possibilidade. Possibilidade de reparação. Reparação do dano. Vírgula. Vírgula. Momentos. E consequências. Consequências. E no peculato, mediante erro de outrem, que o verbo também é apropriar-se, ó. Decorre de erro espontâneo da vítima. Com essa tabela, já é uma boa tabelinha pra vocês revisarem, revisarem no estudo de vocês. Com essa tabelinha fica fácil. Deem um print na tela aí, já facilita a vida de vocês. Diego, tem questão anterior? Tem. Vamos pra questão anterior. Vamos lá. Vamos voltar aqui pra tela. Pra questão anterior. Caim 2015, ó. O peculato culposo tem a ilicitude excluída, se o agente repara o dano a qualquer tempo. Não. Não é ilicitude, é punibilidade. Também não é a qualquer tempo. Tá errado. B. É punido com detenção de 2 a 12 anos e multa. De 2 a 12 anos são as demais modalidades de peculato doloso. O culposo, a pena é sempre maior. C. É fato atípico, ou seja, não é crime, pois não está expressamente previsto no Código Penal. Peraí. Não está expressamente previsto no Código Penal. Nós acabamos de ver. Claro que está. Está errado. C. É punido com a mesma pena do peculato doloso. Acabei de falar. Do culposo é sempre menor. E C. Tem a punibilidade extinta. Se o agente repara o dano, quando? Antes da sentença irrecorrível. Perfeito. É essa aqui. A alternativa C. E, perdão. E. Perceberam? Aí desse jeito eles vão buscar de vocês a compreensão da letra. Da lei. As alternativas erradas tentaram induzir-los ao erro. E, por fim, vou trabalhar com vocês com os crimes contra a administração da justiça. Último crime aqui da nossa aula, e esse despenca, que é a denunciação caluniosa. Aliás, a denunciação caluniosa, ela é um plus da calúnia. Ela pode nascer calúnia. Ela pode nascer falsa comunicação de crime ou contravenção. Ela nasce. E no futuro se torna a denunciação caluniosa. Digo, o que é calúnia? Calúnia é o seguinte. Se uma pessoa, ela imputa a outra pessoa de ter praticado um crime que, em verdade, nunca aconteceu, isso é calúnia. Exemplo. Eu começo a contar pra todo mundo. Falaram, olha, meu vizinho fulano, ele anda por aí furtando padarias, furtando comércio. Ele é um ladrão criminoso que tá furtando todo mundo. Eu estou imputando pra ele vários crimes de furto. Isso aqui é mentira. Ah, eu estou manchando a reputação dele. É tudo mentira. Isso é calúnia, crime contra a honra, pena pequenininha. Tá bom. Só que, imagine comigo. Imagine que a mentira, imagine um município pequeno. A mentira vai ganhando tanta proporção, mas tanta proporção, que chega no ouvido de um delegado. E o delegado acredita naquela mentira. O delegado pensa, opa, se fulano está furtando comércios, vamos investigar. E o delegado instaura inquérito policial para investigar uma mentira. Agora virou denunciação caluniosa. Percebam que agora eu não estou mexendo só com a honra, com a reputação da vítima, mas eu estou mexendo com todo o aparato da administração da justiça. Vai ter gasto de dinheiro público com investigações, vai ter perda do tempo daqueles funcionários públicos que estão se mobilizando pra investigar, e tudo isso pra nada. Então isso é a denunciação caluniosa. Isso ocorre toda vez que uma mentira dá causa à instauração de algum procedimento oficial de investigação. Mas tem algumas pegadinhas que eu vou destacar pra vocês. Vamos pra tela e vamos pra denunciação caluniosa. Vamos lá. Olha o que diz a lei. Dar causa à instauração. Essa é a expressão chave que vai fazer você identificar a denunciação caluniosa. Dar causa à instauração dá. Vamos lá. Tudo isso é importante. Investigação policial, que é o inquérito. Processo judicial. Instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém. Aí vem a calúnia. Imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Ou seja, o crime nunca aconteceu. Você sabia que a sua vítima era inocente. Reclusão de dois a oito anos. Então percebam. Instaurou algum procedimento oficial? Já era. Consumou. Uma pegadinha clássica que as bancas fazem, principalmente a VUNESP, é incluir procedimentos oficiais que o artigo 339 não traz. São só esses. E o problema é que os alunos, as alunas, quando vão estudar isso aqui e vão revisar, eles acabam lendo de qualquer jeito porque não dão importância pra esses procedimentos oficiais. Exemplo, o aluno quando vai revisar, revisa assim ó. Dar causa à instauração de... Imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Ele pula desse trecho. Tenho certeza que muitos que estão me assistindo se identificam com isso. Você precisa entender, porque por exemplo, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, não dá aqui. E a banca da VUNESP adora incluir a CPI. Se aparecer Comissão Parlamentar de Inquérito, pode riscar que é a alternativa errada. Outra questão que já caiu em concurso, eles colocavam alternativas que até estavam certas, mas estavam incompletas. Precisa aparecer todos esses procedimentos oficiais. Beleza? Mas não é só, vamos continuar. Temos também aumento de pena, e aqui vocês vão fazer um vínculo com a Constituição. A pena aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. A Constituição proíbe o anonimato. O que seria o anonimato? O sujeito começa a mentir sobre a reputação da vítima, até da instauração em inquérito, mas ele mente por meio de um nome falso, um nome suposto, o famoso fake, pelo Facebook lá, por exemplo, pelo Instagram. Porque é uma forma dele se blindar, ele não quer ser encontrado, logo, pela covardia, merece maior reprovação. Ou então, por meio do anonimato, ele não dá cara, ele não se identifica, merece maior reprovação. Só que também temos causa de diminuição. Tudo que eu estou falando aqui ocorre quando é instaurado algum procedimento oficial, visando investigar a prática de algum crime. Mas e se for de uma contravenção penal, que é uma infração penal de menor potencial ofensivo, que a pena é bem menor, o impacto é bem menor? Nesse caso, aqui a pena também será menor. Vejam, olha o que diz o parágrafo segundo. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção penal. Guardem isso. Vamos tirar a prova real por meio de uma questão que já caiu aí na prova de vocês em 2013. Vejam. Assinale a alternativa que melhor representa o tipo penal do crime descrito no artigo 339. A denunciação caluniosa consiste em imputar crime a quem o sabe inocente, dando causa à instauração D. Percebam. Essa é uma clara questão que cobraram os procedimentos oficiais. Vamos lá. Alternativa A. Investigação policial, processo judicial ou inquérito civil. Pera aí. Parem aqui. Vem aqui comigo. Tá certo ou tá errado? Professor, você acabou de ler a letra da lei. Tá certo. Calma. Eu sempre falo, leiam até o final. Até está certo, mas está incompleto. E a VUNESP não anula esse tipo de questão. Ela não anula. Cuidado, não se iludam. Então tem que ler até o final. Vamos voltar. Aqui, ó. Tá certo, mas está incompleto. Vamos pra B. Investigação policial, processo judicial ou comissão parlamentar de inquérito. Olha a CPI. Se tem CPI, tá errado. Investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa. Opa, agora está completo. D. Investigação policial, processo judicial. De novo. Comissão parlamentar de inquérito ou ação de improbidade administrativa. E. Investigação policial ou processo judicial. Tá certo também, porém incompleto. Aqui também. Certo, porém incompleto. Apenas a letra C está certa e completo. Perceberam? Esse é o tipo de nuance, esse é o tipo de armadilha que a Banca da Avunesp prepara pra vocês. E aqui no curso que eu preparei pra vocês completo, link na descrição, eu já afasto todo tipo de armadilha que a Banca da Avunesp insiste em repetir. Mas pessoal, a minha aula está chegando ao fim. Eu agradeço pela participação e atenção de todos vocês. Deixem o like de vocês e repito. Vamos fazer bombar a seguinte hashtag. Vamos fazer bombar, ó. Tribunais Nova Aprova. Comentem essa hashtag aí nos comentários desse vídeo, nas demais redes sociais. Tribunais Nova Aprova. E vamos juntos que vocês já perceberam pelo tom da aula que nós preparamos vocês de forma personalizada. Com base em provas anteriores, pra não perderem tempo com aquilo que nunca cai ou quase nunca cai e trabalhando focado naquilo que geralmente mais cai. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Vamos juntos, pessoal. Força máxima. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.